Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Diretora-Geral da Saúde, como o tempo de que dispomos é muito escasso, vou ser muito direta nas questões que lhe vou colocar, às quais gostaria de obter respostas em vez de leitura de orientações. Em primeiro lugar, gostaria que reagisse às declarações que o Sr. Presidente da ARS do Alentejo fez, aqui no Parlamento, há precisamente uma semana e, segundo as quais, é a Autoridade de Saúde que funciona sobre a sua dependência, que tem poderes para entrar numa RP sem autorização dessa entidade, é a Autoridade de Saúde que pode deslocar doentes para outras instalações, é a Autoridade de Saúde que pode encerrar estabelecimentos por razões de saúde pública. Sendo essas competências da Autoridade de Saúde, pergunto-lhe por que razão não foram essas competências atempadamente exercidas no Lar de Reguengos? Como reage a Sra. Diretora-Geral da Saúde às recentes declarações do Sr. Presidente da Assembleia da República, a segunda figura do Estado, segundo as quais as autoridades não aprenderam nada com os surtos nos lares? Outra questão, o relatório da Ordem dos Médicos sobre o Lar de Reguengos, cuja legitimidade espero que não conteste, refere que os doentes não foram tratados de acordo com as boas práticas clínicas e denuncia que o Delegado de Saúde, ou seja, a Autoridade de Saúde Pública, não visitou sequer o Lar para avaliar localmente essas circunstâncias. Pergunto-lhe, é verdade que a Autoridade de Saúde não foi ao Lar onde morreram 18 pessoas? Se foi, em que data é que isso aconteceu? Outro assunto, seis meses depois do início da pandemia, os profissionais do SNS continuam a não ser regularmente testados à Covid-19. Como é isto possível, Sra. Diretora-Geral da Saúde? Como quer o Ministério da Saúde que os portugueses confiem e se sintam em segurança nos centros de saúde e nos hospitais se os seus profissionais não são testados? O que tem a Sra. Diretora-Geral da Saúde a dizer a estes profissionais? Ainda uma questão. O Governo anunciou com pompa e circunstância a criação de brigadas de intervenção rápida para os lares, brigadas que já deveriam estar operacionais. Pergunto-lhe, o que vão ser, na prática, essas brigadas? A sua atuação será de emergência médica ou mais de limpeza e higiene? Serão só de reação ou também farão uma abordagem preventiva? Quantas brigadas estão operacionais neste momento? Quantos médicos e enfermeiros as integram? Que entidade vai gerir essas brigadas e qual será o seu orçamento anual? Finalmente, recordo que o Sr. Secretário de Estado da Saúde afirmou recentemente que a saúde não distingue lares legais de lares ilegais. Pergunto-lhe, sabe quais e quantos são os lares e se as autoridades estão a atuar também sobre estes, fazendo testados em massivas? Está prevista a vacinação dos idosos e colaboradores, não só dos lares legais como dos ilegais, tendo presente que estamos certamente a falar de mais de 3 milhares de entidades? E no caso dos centros de dia e do serviço de apoio domiciliário, haverá uma forma de agilizar o processo para que os utentes não tenham de recorrer aos centros de saúde? Sobre a vacinação contra a gripe, pergunto-lhe ainda, quantas vacinas e com que calendário serão disponibilizadas aos diferentes grupos de risco e também aos portugueses em geral? Finalmente, Sra. Secretária, Sra. Diretora-Geral da Saúde, pode garantir que nos lares, tanto legais como ilegais, a vacinação é e será feita por enfermeiros do SNS? Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.